Mas como é que ele estrutura o real? E como ele vai fazer o real se sustentar? Nós já vimos na aula anterior as chamadas bandas cambiais. Então as bandas cambiais é você ter ali uma banda superior, uma banda inferior, e você evitar que o dólar ultrapasse daquelas duas bandas. Ele tem que ficar oscilando ali. E como é que você faz isso? A princípio você tem uma intervenção do governo, do banco central mesmo, nesse mercado, vendendo dólares. Quando você vende dólares, você está jogando dólares no mercado e retirando o real. Então o que você está fazendo? Você está aumentando a quantidade de moeda internacional circulando e tirando moeda nacional. Se você coloca mais dólares, ele se desvaloriza. Então isso serve para controlar, para contrabalancear. Mas tem algumas outras coisas que a gente precisa entender. Um outro ponto que vai servir tanto para a questão cambial, quanto também para a questão da inflação, da inflação, a taxa de juros. Então nós vamos ter uma taxa de juros alta, propositalmente. E aí de que forma essa taxa de juros afeta tanto a questão cambial, quanto a questão da inflação? Bom, da inflação você já sabe, se a taxa de juros está alta, as pessoas pensam, vou pegar meu dinheiro e vou guardar na poupança porque vai ter um rendimento maior. Não vou comprar a prazo porque vou ter que pagar um juros muito alto. Então você tem uma diminuição do consumo, um controle da demanda. Então a gente pode pensar que a taxa de juros alta, ela ajuda a controlar a demanda. E quando a gente pensa na questão do câmbio, o que você está tendo quando tem juros altos? Você está pagando pelo capital estrangeiro. É como se você estivesse dando um prêmio maior para quem quiser trazer o seu dinheiro para cá. Então nós temos também essa atração de dólares. Quando você tem taxa de juros altos, você atrai dólares. Tendo dólares, automaticamente esses dólares em grande quantidade, eles pressionam uma valorização do real. Porque quanto mais entra dólares, mais dólares circulando dentro do país, maior a valorização da moeda nacional em relação a essa quantidade de dólares. E ainda tem um outro elemento que vai contribuir também para atrair esse capital para cá para o Brasil nesse momento, que é a continuidade de forma bem tensa do processo de privatização. Então nós podemos pensar aqui em dois elementos importantes para tentar balancear essa questão das bandas cambiais. Dessas bandas cambiais, que é taxa de juros alta. E já sabemos por que essas taxas de juros altos são positivas. Elas têm um controle de demanda e têm uma atração de capital estrangeiro. E o segundo ponto são as privatizações. Isso ajuda a trazer dinheiro para dentro do país. Bom, dentro desse contexto todo, nós temos também alguns importantes momentos na nossa política externa, no governo do Fernando Henrique. E quando a gente fala de política externa no governo do Fernando Henrique, a gente pode logo de cara lembrar que ele foi quase que um ícone da diplomacia presidencial. Eu coloquei para vocês a lista dos países que ele visitou só no primeiro ano. Coloquei dos outros anos não, que ia gastar muito slide à toa. Mas ele viajou muito. Tinha até um programa de humor na época, Cacete Planeta, que tinha um personagem que fazia ele, que o nome do personagem era Viajando Henrique Cardoso. Uma alusão às viagens dele. Mas não eram viagens, vamos dizer assim, inúteis não. Ele tinha uma diplomacia presidencial efetiva.